Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, estamos gravando aqui a celebração da família, e é isso mesmo, a nação Caimbé, através do pfdv.info, está aqui, numa grande rede mundial, que é o YouTube, trazendo a celebração da família, sempre aos domingos, estreia a partir das 9 horas da manhã. E hoje, é, eu me embaracei todo, né? Mas hoje sim, é a nossa querida pastora Antônia Pinheiro, vice-presidente da nação Caimbé, que vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus. Vamos ver o que ela preparou para nós. Eu só assisto quando o programa estreia. Eu não consigo ver a gravação, eu não consigo ver o que foi gravado. Eu só vejo, junto com vocês, na estreia do canal. Lembrando que a nação Caimbé, ela acompanha todas as restrições nesse momento da pandemia do Covid-19, em junho de 2020. Estamos no pico mais alto, estamos realmente na curva acentuada. E olha que diariamente, eu fico olhando os óbitos de amigos, amigas, que ao longo desses 42 anos, eu conheci alguns mais próximos, outros de apenas resultados, de serviços, de um momento que a gente se conheceu, mas é dolorido. É sofrido ver tantas perdas. E uma coisa que eu quero deixar registrada em junho de 2020. A prefeita Tereza Surita, nesses dias da pandemia, ela não se ausentou do Estado, da cidade de Boa Vista. E eu tenho orado muito por ela, para Deus a proteger e a livrar de todo o mal. Ela não tem uma reeleição, então ela faz de coração. Ela faz com uma gestão verdadeiramente responsável. Apesar dos ataques, sem sentido, porque se ela fosse candidata, ainda assim não seriam justos os ataques. Porém, os inimigos políticos, que essa é a denominação que se dá, eles aproveitam de todas as áreas para atacar a prefeita Tereza. E eu quero deixar a minha gratidão. Eu quero deixar a minha oração. Como sacerdote do Deus vivo há 42 anos, eu creio muito, amados, que autoridades constituídas não deveriam ser, de alguma maneira, ameaçadas, ridicularizadas, zombadas, criticadas. Porque se eu sou um verdadeiro cristão, quem colocou a prefeita Tereza Surita no poder foi Deus. E quem tira é só Deus. Não tem como fazer absolutamente nada, porque Deus é o Senhor absoluto. Então, amados, pensem nisso. Amém? Voltando aqui para a Nação Caimbé. A Nação Caimbé, respeitando todas as deliberações municipais, ela está em casa. E aí aproveitamos o nosso canal, pfdv.info, aqui na rede mundial do YouTube, para no sábado transmitir nossa Escola Bíblica, que estreia sempre às 9 horas. E no domingo a celebração da família, que estreia sempre às 9 horas. E eu assisto junto com vocês na estreia. Hoje, quem está conosco, a nossa querida pastora Antônia Piero, que eu espero que já esteja aí se arrumando, já esteja tudo pronto, para trazer a grande palavra poderosa do Senhor Deus para nós. Lembrando que toda honra, toda glória, sempre ao nosso Deus. Ele é o único que merece verdadeiramente toda honra e toda glória. E o programa Fonte de Vida, pfdv.info, abre as portas para receber a nossa pastora Antônia Piero. Venha trazer a mensagem. Com você, editor. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve, vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva. Ainda mais linda. A enfermeira Marcele Castro está em busca de oferecer a prevenção, promoção e manutenção para a sua saúde. Pensando nisso, disponibiliza atendimento particular domiciliar para você. Esse atendimento oferece inúmeros benefícios como maior rapidez na recuperação do paciente, atendimento humanizado, diminuição no risco de infecção hospitalar, tranquilidade e conforto para o paciente. Quer saber mais e solicitar atendimento da enfermeira Marcele Castro? Ligue ou mande um WhatsApp para 99124 1477. Olá pessoal, eu sou a Pastora Antônia. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a mensagem da celebração da família. O programa Fonte de Vida. E eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma breve oração. Tudo bem? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, por nossas vidas. Te dou graça, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui e poder compartilhar da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa palavra alcance o meu coração, e de cada um que nos assiste nesta hora. Em nome de Jesus, Amém. Bem, eu vou convidar você para nós fazermos uma leitura no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6 e 7. Tudo bem? Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva. Diz assim... E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. 7. Esse é o verso 6. Vamos ao verso 7 que diz... Então, meus amados, a vida, né? É o viver, né? A vida em união com Cristo. O que eu quero compartilhar com vocês é exatamente essa vida de união com Cristo. E tem algumas perguntas, né? Porque eu, para compreender melhor, eu gosto de perguntar. Eu gosto de estar falando, né? Perguntando. E algumas perguntas que eu separei dizem assim... Será que lembramos do dia que recebemos a Cristo Jesus em nossa vida? Então, uma pergunta... Você lembra do dia que você recebeu Jesus na sua vida? Será que temos vivido nele? Enraizados, edificados e firmados na fé? Para criarmos raízes, precisamos permanecer firmes. Se estamos agitados de um lado para o outro, como podemos estar enraizados? Contudo, ainda, o que chama mais atenção neste versículo são as palavras... Transbordando de gratidão. Será que estamos cheios de gratidão a Jesus? Creio que precisamos de mais. Precisamos transbordar de gratidão ao nosso Senhor. Fomos escolhidos e salvos por Ele. Que nos amou, nos ama até hoje e nos amará por toda a eternidade. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Diante dessa reflexão desses versículos, né? Onde o apóstolo Paulo está nos exortando a ter essa vida de união com Cristo. E o que que acontece? Eu falo isso porque eu estou falando para mim. Primeiro essa palavra vem para mim. Que a partir do momento que eu recebi a Jesus. Porque lembre que não foi nós que escolhemos Ele. Mas foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. E é Ele, foi Ele que nos salvou. Então, a partir desse momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu preciso ter essa vida de união com Ele. E de fé, de gratidão. E como é que eu vou demonstrar tudo isso? Como eu vou demonstrar tudo isso? É isso que eu quero trazer para que nós venhamos refletir nessas perguntas. Você lembra do dia que você recebeu Jesus? Será que temos vivido nele, enraizados nele, nessa verdade? Então, eu trago essa reflexão para nós, para você, para você que está nos assistindo. E eu quero dizer para você que não importa o que você esteja passando, o que nós venhamos estar passando hoje. Eu não sei o dia que você vai estar assistindo esse momento, né? Mas que você continue perseverando. Lembrando do dia que você recebeu a Jesus. Do dia que você recebeu a palavra. E ela ficou no seu coração. Você creu. Você entregou sua vida ao Senhor. E nessa fé, desse dia que aconteceu isso com você. Você continue, permaneça. Persevere. Persevere nisso. Nessa fé que um dia, que naquele dia, que você recebeu Jesus. Continue nessa mesma fé. Porque quando eu estou falando isso, meu querido, é... Eu estou falando para mim. Então, todos os dias, para mim, é um desafio de estar, né? Permanecer arraigada no Senhor, crendo nessa verdade. E outra pergunta, né? Que eu... Nessa, que me faz refletir. Né? Criarmos raízes, né? Ou seja... Enraizados, edificados e firmados na fé. Como é que eu faço isso? Para criarmos raízes, precisamos permanecer. O Senhor Jesus fala assim... Se permaneceis em mim, dará frutos. Né? Então, nós precisamos permanecer no Senhor Jesus. Que é a palavra. Permanecer nessa verdade a cada dia. Não importa o que eu esteja passando, qual a situação que eu estou vivendo. Mas saber que eu posso contar com o Senhor. Que Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. É nele que eu posso buscar a minha força. É nele que eu posso buscar a alegria para continuar vivendo. É nele que eu posso continuar tendo a esperança. E lembrando que há um futuro, né? Não esquecer da promessa do Senhor. A promessa de Deus. Então, eu sou grata ao Senhor por quê? Por esse privilégio, né? De ter sido chamada por Ele. Ter sido escolhida. E você não é diferente. Você já foi escolhido. Você é separado. E o que precisa acontecer é que você não desista. Que você permaneça. Que você persevere. Você persevere. Que é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós venhamos a cada dia confiar no Senhor, no Seu amor. A enfermeira Marcele Castro está em busca de oferecer a prevenção, promoção e manutenção para a sua saúde. Pensando nisso, disponibiliza atendimento particular domiciliar para você. Esse atendimento oferece inúmeros benefícios como. Maior rapidez na recuperação do paciente. Atendimento humanizado. Diminuição no risco de infecção hospitalar. Tranquilidade e conforto para o paciente. Quer saber mais e solicitar atendimento da enfermeira Marcele Castro? Ligue ou mande um WhatsApp para 99124 1477. Música Agradeço a Patoabá por la Bolsa de Comunidade. Nos está regalando, por essa vida. Por as coisas que está pasando em mundo. Música Música Obrigado por essa coisa de comida que nos estamos recebendo, a Takadao. Olá, boa tarde, bem agradecer aqui ao Takadão Nova Era por essa cesta abençoada que está me recebendo e também a Nação Caimbé. É uma igreja abençoada que está fazendo esse trabalho para as famílias que necessitam dessa cesta e eu agradeço o mundo. Obrigado para o mercado Takadão Nova Era pela cesta abençoada e está ajudando muito a gente de pessoas, então obrigada. Há um pastor que se interessou pelos membros da igreja e que nós agradecemos muito e daremos muitos anos de vida para ele e felicidade. Ao pastor ou à pastora com seus filhinhos, que seja uma mulher muito eficiente no seu trabalho, que não fale, trate o negócio direito, como ela vai levando, que ela tem o nosso apoio. por mais que o nosso grupo seja pequeno, mas eu sei que a metade do grupo, pode até não ser todos, mas a metade do grupo apoia ela, ela e ele. E o grupo apoia ela em qualquer momento, se ela pode estar lá no fundo do grupo, se eu puder pegar as mãos dela e puxar, eu pude. É isso que eu tenho a dizer. E agradeço o seu nome da Nova Era, que me deu uma cesta básica, eu peço muito obrigado. É só? É pra você. Bom dia, pastor Rô, pastor senhor. Gostaria de fazer uma doação, essa cesta aqui, com o pastor Sano e sua família. Tô doando a minha cesta pra ele, porque dividi com o pastor, tá? Obrigada. Bom dia. Primeiramente quero agradecer a Deus e agradecer a Nova Era por nos abençoar com essa cesta. E agradeço toda a nossa cesta. Queremos nessa manhã agradecer primeiramente nosso Deus Todo-Poderoso, né? E agradecer o dono da Nova Era por doar essas cestas às nossas congregações, né? Porque é gratificante ver essas bênçãos sobre nossas vidas e a vida das famílias. Obrigado. Tchau. 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 de viver. E pra que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve, vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva. Ainda mais linda. De volta, queridos, com a nossa reflexão sobre a vida em união com Cristo. Continuando. Será que estamos cheios de gratidão a Jesus? Lá em Primeira Crônicas, capítulo 16, verso 8, fala que Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Amém? Então, será que estamos cheios de gratidão a Jesus? Creio que precisamos de mais, precisamos transbordar de gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Porque é o que nós precisamos fazer pelo que Ele fez por nós, sabe? Em resposta ao que Ele fez por nós lá na cruz. pelo amor que Ele derramou por nós. Então, nós precisamos transbordar de gratidão ao Senhor. Não pra mim me tornar melhor ou pra que o Senhor me ame mais, porque Ele já me ama, Ele já te ama. Então, eu tenho que demonstrar essa gratidão, transbordar de gratidão o meu amor pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. Deus eterno, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, Ele nos escolheu, Ele nos deu esse privilégio de estar nos amando, de nos amar, mesmo nós sendo pecadores. Como diz lá no livro de Efésios, diz assim, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, nós precisamos ter essa vida de união com Cristo, precisamos ser a luz, sermos o sal, sermos aquele que dá o sabor, sermos aquele que clareia onde nós estivermos. E precisamos refletir-se nesse tempo, em todas essas circunstâncias que todos nós estamos vivendo, se nós estamos refletindo, né, essa gratidão, se estamos transbordando o nosso coração com essa gratidão, porque quando a gente age dessa forma, é isso que representa, né, o transbordar do nosso coração em gratidão, é as nossas atitudes que vai, que vai me dizer, que vai lhe dizer se estamos verdadeiramente transbordando de coração, né, de gratidão, se o nosso coração está transbordando de gratidão por Jesus. E Jesus, ele é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela está para nos ensinar. E não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu, né, os versos, né, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 7, com tudo aos que o receberam, aos que creram, na verdade, aí está em João, né, perdão, é, eu estou lendo já em João, porque João, ele exatamente nos fala da herança, daquilo que o Senhor nos deu, nos presenteou, com tudo aos que receberam, aos que creram, em seu nome, Deus lhe, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, você, eu, nós, que nascemos do Senhor, que dissemos sim para Jesus, nós precisamos estar com o nosso coração transbordando de gratidão a todo momento, não só quando as coisas estão bem, estão indo bem, mas em todos os momentos, precisamos ter essa atitude de gratidão. Então, meus queridos, essa reflexão é para mim e para você, para nós nos avaliarmos verdadeiramente se estamos andando em gratidão, em fé, em união com o nosso Senhor, como está a nossa vida com Jesus, se estamos com Ele, para Ele. Então, é essa a reflexão que eu trago para mim nesses dias, né, revendo, né, todos os meus, os meus dias, as minhas atitudes, e eu também compartilhar com você, para que você também reflita desta forma, porque é muito importante, é muito importante o que o Senhor fez por nós e faz, isso não tem preço, não há preço, né, não, por mais que nós venhamos nos dedicar o máximo, ainda é pouco, ainda é pouco pelo que Ele fez por nós, então, precisamos rever, rever o nosso, o nosso dia a dia, o nosso viver, o nosso viver diário, amém? A enfermeira Marcele Castro está em busca de oferecer a prevenção, promoção e manutenção para a sua saúde, pensando nisso, disponibiliza atendimento particular domiciliar para você, esse atendimento oferece inúmeros benefícios como maior rapidez na recuperação do paciente, atendimento humanizado, diminuição no risco de infecção hospitalar, tranquilidade e conforto para o paciente, quer saber mais e solicitar atendimento da enfermeira Marcele Castro? Ligue ou mande um WhatsApp para 99124-1477. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver, e para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la, mas é só por um tempo, vamos ficar em casa, vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos, é principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado, e em breve vamos te ver de novo, Boa Vista, ainda mais viva, ainda mais linda. Olá, meus queridos, voltando, né, a nossa reflexão de hoje sobre o viver em união com Cristo, a vida em união com Cristo, a vida em união com Cristo, quero falar um pouco mais sobre o versículo 7 de Colossenses, capítulo 2, que fala enraizados, enraizados e edificados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, no decorrer da nossa vida cristã, nós temos aprendido, temos estudado a palavra de Deus, não tanto quanto nós precisamos, mas estamos estudando, estamos ali meditando na palavra e nós temos aprendido sim, então nós precisamos demonstrar essa gratidão, né, porque nós temos aprendido do Senhor. E lá em Mateus, capítulo 7, no verso 24 e 25, que fala, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicésceres na rocha. Então, amados, essa palavra é poderosa, nosso alicéscere tem que estar na rocha e como é que nós que podemos estar alicéssados na rocha? é só mediante a palavra. É no meditar, no estudar a palavra do Senhor, memorizar e além de tudo isso, você com a sua casa. Nós estamos falando da celebração da família. Esse momento, essa reflexão é para a família. E o que que acontece? Nós, como mães, que têm os nossos filhos, nós precisamos sim estar ali ensinando, estar com eles, enraigando essa palavra, alicéssando eles na rocha, que é a palavra. Mas tem algo interessante nessa palavra de estar alicéssado na rocha. A rocha é algo profundo, o alicéssio de uma casa é algo profundo, para que essa casa aguente que ela não venha cair. Ela precisa ser alicéssada profundo, na rocha. E trazendo para a nossa vida, para o nosso viver, o que nós estamos fazendo? Estudando a palavra. Ninguém precisa ver. Alguém vê o alicéssio de uma casa? Não. E não é pelo que eu digo, olha, estou estudando na palavra, eu oro, eu faço isso. Bem, verdadeiramente, quando vem a chuva, a tempestade, isso vai me dizer se verdadeiramente eu estou alicéssado na palavra, se a minha família, minha casa, que é a representação da família, quando fala casa, se ela verdadeiramente está alicéssada na rocha que é o Senhor Jesus, porque ninguém vê esse alicéssio, mas o Senhor vê. E o que eu quero dizer com isso, está alicéssado no Senhor, está nessa rocha, é você ter o seu tempo com o Senhor, aquele tempo de qualidade, o tempo no secreto, que só você e seu Pai, só a gente, só eu e Deus, como Jesus disse, entra no teu quarto, ou seja, entrar no nosso quarto, no nosso secreto, não que seja exatamente necessário ser no quarto, mas naquele lugar onde a gente derrama o nosso coração, que a gente rasga o nosso coração para o Senhor, que verdadeiramente a gente busque a face dEle, a ajuda dEle, que a gente reconheça que a gente não pode fazer nada sem Ele, como temos aprendido, e isso sim, é o meu alicerce, isso sim, é eu estar na rocha, ninguém precisa ver nem saber, mas eu preciso, eu tenho necessidade desse tempo de verdadeiramente agir dessa forma, ter esse tempo, ter esse lugar, eu e o Senhor, então, é assim na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, ter esse tempo de qualidade, então, é isso meus irmãos, mais uma vez eu digo pra você, a palavra do Senhor, ela tem feito a gente nos lembrar, né, de como devemos agir dessa forma, né, está nos aconselhando, está nos advertindo, da nossa necessidade de andar com Cristo, ou seja, Jesus é suficiente, é tudo o que precisamos, a palavra de Deus é o conhecimento que precisamos para nos tornar parecidos e semelhantes com Jesus, não tem outra forma de nos tornarmos parecidos com Jesus, somente por meio da palavra do Senhor, somente por meio, né, do meditar, de estar ali, firmados, então, meu irmão, meus irmãos, minhas queridas, que nos assistem, reflitam, revejam e volte, volte para o Senhor, se volte para o Senhor, com o coração cheio de gratidão, amém? Bem, eu quero agradecer a oportunidade, né, privilégio desse momento de compartilhar essa reflexão, essa pequena reflexão com vocês, da poderosa palavra do Senhor, meu irmão, e agora, meus amados, eu quero orar, abençoar, né, a vida de cada um de vocês, que nos assiste, querido Deus, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que assistiu, né, essa pequena reflexão, ó Pai querido, conceda, em nome de Jesus, que alcance o coração de cada um, que venha edificar, Senhor, aquele que necessita, ouvir essa palavra, necessitava de ouvir essa palavra, obrigado também, Senhor, pela minha vida, porque primeiro me edificou, assim, Pazinho, agradecida, no Teu santo e poderoso nome, eu oro, e abençoo cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém. A enfermeira Marcele Castro está em busca de oferecer a prevenção, promoção e manutenção para a sua saúde, pensando nisso, disponibiliza atendimento particular domiciliar para você, esse atendimento oferece inúmeros benefícios como maior rapidez na recuperação do paciente, atendimento humanizado, diminuição no risco de infecção hospitalar, tranquilidade e conforto para o paciente. Quer saber mais e solicitar atendimento da enfermeira Marcele Castro? Ligue ou mande um WhatsApp para 99124-1477. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. e para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo, vamos ficar em casa, vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado e em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda. Boa Tarde, Boa Noite, Bom Dia, Boa Madrugada, enfim. Estamos gravando esse programa em junho de 2020. Sempre no domingo esse. A celebração da família da nação Caimbé, a qual nós trazemos através do pfdv.info na rede mundial do YouTube. Claro, se você assiste e gosta, se inscreva. e se inscreva. Claro, acione a sinetinha, comente, dê um like. Isso tudo contribui para que nós possamos continuar divulgando. Não pela necessidade de tudo isso, mas quanto mais likes, quanto mais comentários, quanto mais inscrição, mais pessoas vamos alcançar. E isso é que faz a diferença. eu sinto muito pela nação Caimbé. Somos mais de 100 aparelhos celulares na nação Caimbé e temos pelo menos 20 só inscritos da nação Caimbé. Não sei o que está acontecendo com a juventude, não sei o que está acontecendo com as pessoas que têm um celular, que quem tem celular tem internet. E a internet é só clicar lá no link que a gente divulga todos os dias, praticamente, e lá você vai e encontra, claro, a mensagem para se inscrever, para estar no canal. Realmente, não consigo compreender a nação Caimbé nesse momento, em junho de 2020. Será que está adormecida? Pouquíssimos, 10% é os que participam conosco. O restante não vejo uma manifestação. Nem da juventude, pouquíssimas amigas de Radarça, pouquíssimas. Homens de coragem, um ou dois se manifestam, somente. e das crianças são crianças e a gente sabe que crianças elas têm o seu fundamento básico que são os pais. Então, se os pais não se motivam, elas também não vão se motivar. Mas eu abro esse programa deixando essa reflexão. Onde está a nação Caimbé? Espalhados, nós somos mais de mil ligados um ao outro. E mais de mil, com certeza, 600 deve ter celulares. Não entendo por que não se inscrevam. Será que é porque é do pastor Romulo? pfdv.info ele é um serviço a serviço da nação Caimbé. Não é uma propriedade. é um serviço. E a nação Caimbé tem como alvo evangelizar, alfabetizar e levar solidariedade. E o pfdv.info foi criado para divulgar tudo isso. É nosso, queridos. 10% só. Lamentável. Mas quem sabe o Espírito Santo não vai acordar os outros 90%. Bem, pastora Antônia, após essa reflexão dramática, vamos querer recebê-la. Seja bem-vinda, né? É... ao programa. Eu tenho certeza que a sua mensagem foi tremenda, foi poderosa. Ela alcançou multidões. eu tenho certeza porque eu só assisto na hora da estreia. Então, eu não sei agora na hora que eu estou gravando o que foi que ela trouxe como reflexão. Mas eu tenho certeza que a reflexão dela nesse programa de hoje foi tremenda, foi poderosa. por isso, eu estou aqui agradecido pela senhora ter vindo aqui no pfdv.info, na rede mundial do YouTube, para trazer a poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. E fica esse apelo, cadê a nação Caimbé? Onde está a juventude da nação Caimbé? Onde está os 90% da nação Caimbé? Fica esse apelo aí para que nós venhamos vencer. Hoje é domingo, celebração da família. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva, dê um like, e vamos estar aqui sempre sábado e domingo na rede mundial do YouTube pfdv.info estreando a escola bíblica no sábado a partir das nove e a celebração da família a partir das nove no domingo. Isso mesmo. Sempre alguém trazendo a aula bíblica ou a poderosa palavra de Deus. Editor, obrigado. Espero que tenha o programa aí recheado de coisas boas porque eu só assisto na estreia. Até mais, meu querido editor. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. e em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva. Ainda mais linda. A enfermeira Marcele Castro está em busca de oferecer a prevenção, promoção e manutenção para a sua saúde. Pensando nisso, disponibiliza atendimento particular domiciliar para você. Esse atendimento oferece inúmeros benefícios como maior rapidez na recuperação do paciente, atendimento humanizado, diminuição no risco de infecção hospitalar, tranquilidade e conforto para o paciente. Quer saber mais e solicitar atendimento da enfermeira Marcele Castro? Ligue ou mande um WhatsApp para 99124-1477. Card população Setembro Música 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 Legenda Adriana Zanotto